Marinho é uma piada de mau gosto da diretoria cara, a minha opinião é eu acho que o Marinho dá caldo óbvio que tem que ver a oferta se a oferta for um pedido muito alto e também um salário muito alto aí eu já descarto mas eu acho que o Marinho estar na porta do Flamengo é pela dificuldade do Cebolinha, Marcão o valor do Cebolinha é muito alto o Benfica parece não estar disposto a abrir muito mão do atleta no sentido de negociação então eu acho o Marinho útil agora cada um tem a sua opinião e respeito muito quem não quer, óbvio, até porque o cara tem um histórico de lesão que não é tão simples assim, é bem complicado mais um para o DM é isso vai voltar naquela pergunta qual é o Marinho que estamos contratando o Marinho rei da América em 2020 ou é o Marinho de 2021 que teve muita lesão sempre vai ter essa dúvida acho que o Marinho é uma oportunidade de mercado se o Marinho tiver muito barato se o Marinho tiver um salário muito abaixo muito abaixo assim, um salário que seja terrestre brasileiro tem salários inclusive no Flamengo que não são salários brasileiros o salário da Rascaeta não é um salário brasileiro o salário do Gabigol não é um salário brasileiro o salário do Vitinho para um reserva não é um salário brasileiro o salário do Diego Alves não é um salário brasileiro para um goleiro de fim de carreira o salário do Diego não é um salário de um cara de 36 anos reserva quanto mais então tem alguns salários do Flamengo bem inflacionados se o Marinho vier com um salário no padrão brasileiro se o Santos conseguir negociar por exemplo, teve muita gente falando pô, o Santos tinha interesse no René manda o René lá abate um, sei lá abate um milhão dessa aí do Marinho o Marinho veio por um milhão e meio cara, um milhão e meio hoje no Marinho acho que daria para para pagar né e aí, claro ver se o Marinho realmente tem algum problema físico desses que impossibilite a contratação porque 2021 dele foi foi bem esquisito foi muito tempo de departamento médico é 20 e menos, né 20 e menos ele consegue jogar bastante é, 20 acontece no final da temporada por exemplo na final da Libertadores ele joga no sacrifício eu vi uma entrevista dele no Flow inclusive ele fala que o ministro toma uma pegada e joga no sacrifício o jogo todo pois é, então é isso o Marinho não vem para resolver a ala direita do Flamengo não vem é, isso tem que ser muito estudado isso tem que ser falado com o Paulo Souza saber como é que vai ser a utilização do jogador ali o Paulo Souza quer um jogador ala como o Marinho é um cara mais contundente pela ponta mesmo ou ele quer um cara que entre mais pelo meio que consiga criar entendeu é isso que deve ser perguntado é na boa eu não acredito que o Marinho venha assim sinceramente eu não não tenho tanta esperança nem se eu queria tanto também mas acho que é um cara já mostrou futebol em algum momento da carreira só que é um cara que vem sofrendo muito com lesão então eu sempre fico com o pé muito atrás com esses jogadores que vem tendo muita lesão e você Perrotinho fala pra gente qual é a sua opinião o Marinho eu falei até no pré-jogo eu acho que é um jogador que atravessa um momento meio de divisor de águas da carreira dele tanto é que ele não é um jogador tão valorizado como era nos últimos anos não só pelas contusões pela atitude também nos bastidores ele teve problema com algumas comissões técnicas ele também teve problema na performance dentro de campo também quando esteve apto não fez tão tantos jogos memoráveis assim jogos bons porque ele é um jogador até o famoso minimício mas cara eu acho que não é o jogador correto para o Flamengo contratar agora sinceramente há de ter melhores opções esses centros de inteligência precisam trabalhar melhor para identificar esses melhores jogadores eu entendo quando o Marcão diz que dependendo do valor sendo investido e aí eu tendo até a concordar com o Marcão com relação a isso mas acho que essa não é a única resposta sabe eu acho que precisa de mais e o Flamengo precisa de um jogador melhor em melhores condições do que o Marinho sinceramente essa é a minha opinião perfeito meu ratinho o Lucas Maia André é o novo Bruno Henrique liso demais gostei jogador extremamente rápido né Marcão jogador que realmente se podemos dizer que alguém tirou um coelho da cartola hoje apesar dos dois gols do Lázaro André foi o grande nome do jogo mesmo sem balançar as redes né aparece muito nos nos momentos ofensivos do Flamengo tanto ali em arrancada para contra-ataque como foi o primeiro gol né a gente toma uma bola e aí tem uma arrancada linda dele ele fez muito o papel de pivô hoje até porque o Flamengo não saiu jogando tão por baixo como eu imaginava que jogaria né o Flamengo de vez em quando rifava essa bola para frente e o André conseguiu muitas vezes apesar de magro né o André é bem magro é bem alto e bem magro né tem 1,85 só que é bem magro é ele conseguiu muitas vezes ter essa 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 qualidade de fazer o pivô né de parar essa bola e conseguir dar andamento na jogada teve até uma jogada muito bonita ainda no primeiro tempo né que ele domina dá um calcanhar o outro jogador do Flamengo dá um calcanhar para ele também e ele segue levando a bola acho que a gente precisa ter um pouco de calma com o André né é o primeiro jogo entre os profissionais que ele faz uma minutagem maior né ele jogou mais hoje jogou por volta de 75 76 minutos então é o jogo que ele faz com maior tempo muita gente está encantada com ele eu adorei o jogo dele só que assim não dá para comparar com o Muniz ainda calma é ah ó não precisa investir em ninguém vamos investir no André calma acho que tem que ter calma tem que deixar o garoto jogar acho que ele ainda tem que se desenvolver bastante né mas hoje ele mostrou que tem futebol tem algum futebol ali né então é desenvolver para que ele possa ser mais útil mesmo para esse elenco do Flamengo meu ratinha você acha que o André estaria pronto para ser esse terceiro reserva aí ao lado de Pedro e Gabigol acho prematuro dizer isso mas é um garoto que está indo no caminho correto tem potencial opa caiu rápido acho que tem potencial eu não tenho dúvidas em afirmar isso acho que precisa ir de um trabalho físico um pouquinho mais aprimorado acho que tecnicamente principalmente quando tem um campeonato brasileiro no Mar Libertadores a coisa o nível né é absolutamente diferente né então por isso eu digo que acho que ele tem potencial mas ainda não é o momento né e assim como tem características de jogo que a gente consegue perceber e falei disso inclusive lá na Dali é que aquela condução de bola ainda um pouquinho a mais né por diversas vezes o próprio André fez jogadas maravilhosas maravilhosas mas podia ter soltado a bola um pouquinho mais rápido né a gente sabe que com o tempo ele vai pegar isso então acho que tem potencial mas ainda não é o momento mas ainda não é o momento Obrigado.